Olá pessoal, galera do canal Simmiguel Nós estamos aqui nesse mundão de meu deus hoje Garimpo de cristais Olha o piseiro Vou catar umas pedrinhas aqui, bora Achei uma geminha aqui de coleção Os cristais que acham aqui, que coisa Natural aqui Olha só esse cristalzinho Tem flocos de neve lá dentro dele Natural Achei aqui, do lado ali Oi gente E esse outro aqui, que beleza também Olha os cristais, olha os cristais Pontinha bem formadinha Sem nenhum quebrado Duas pecinhas para colecionar Você não viu esse aqui, né? Nossa, que lindo Olha aí Dá um lisoio As drusas da dona C Dona C e Dona Brusa Olha Olha aí mais, olha É cristalzinho de drusa Boiando aqui Vê se nós achamos mais Segura esses outros aqui na mão Para não Não quebrar Aqui, olha Pequenininho Mas isso aqui tem um As inclusões neles Acaba tornando as peças Únicas Aqui também tem inclusão dentro dele Tá vendo? Peça de colecionador Olha o que tá cavando lá Tá garimpando aí? Quanto era? Você achou aí? Ei, menina, hein? Ela tá escutando o bichinho Mais outro então Que eu achei aqui Normalmente o povo caça Aqui nesses buracos É isso mesmo Ó Mais outro com negócio Estranho aqui dentro Aqui tá verde Lá dentro tem um negócio verde aqui Procurar mais aqui O buraco aqui parece Tá bom pra Hã? É Uma caixa de água É Uma caixa de água Um pedaço de uma drusa aqui Ou vai tirando essas pedras Vai lavando e vai agolhando Fica bom pra olhar isso aqui Depois que dá uma chuva Que costuma ter um monte de pedrinha Aqui perdida Aí quando chove Elas aparecem Você consegue ver elas de novo Aqui Tá vendo que daqui quebrou Era dois cristal O de cá ainda tá inteiro Tem buraco pra todo lado Lá assim Aqui Ali Lá Tem uns que tem mais pedrinha Tem outros que tem menos Vamos dar mais um pouco Vamos dar um pouco mais Nesse mato aqui Essa dourada Terra dos cristais Curvelo Região do Curvelo Estou perguntando A nossa anda Onde nós está Aí que cavou agora Esses dias Ó Ó Pedaço de cristal Pedaço de brusa Ó a drusa Aqui Ó a drusa Lavar elas Fica bonito Verde A brusa de cristais Mais outro pedaço aqui É lindo Que lindo E só quando chover aqui pra gente ver se ficou alguma coisa aqui. Porque como tá tudo sujo de terra assim, a gente não consegue ver nada não. Olha o pedaço de uma drusa ali embaixo. Tirou daqui desse buraco aqui. Aqui, ó. Se vocês caçam essas pontas maiores, é um pedaço de cristal também. Se eu olhasse nesses mais antigos, é que aqui já choveu, fica mais limpo. Tem como ver melhor as pedras que ficou pra trás. Mais limpinho. Pontinha. Limpinha. Aqui outra, ó. Falei das inclusões. Um pedaço verde nessa também. Buraco ali. Mais buraco pra lá, pra lá, pra cá. Se nós for olhar esses buracos, passa o dia inteiro aqui e não vê. Aí, gente, aqui é a outra. Tem nem daqui. Tem que comer amarelo. Acho que foi jogado pra cá o restante. Tô achando alguma coisa aí, guria. Não achou nada não. Tô direto. Tô direto. No meio dessas pedras pode ter também, se tu mandar, não em todo lugar. Cristal raro de anatase. Pedra bonita de colecionador também. Pedra só pra... Tem que brilha, né? Não são. Outro montinho ali, outro montinho aqui, outro ali. E esses buracos aqui embaixo, aqui. Nossa, mas tem bastante pra cá, ó. Pra cá cavar bastante. Olhando essas pontinhas que brilham. Igual eu falei pra vocês, tem cristal de anatase no meio desses cristais. Só que ele é muito pequenininho, é difícil, às vezes, de encontrar e, às vezes, olhar assim, passar partido também. Porque você não vê direito. Ele é pequeno. Olha como é que tá aqui, ó. Tá longo. Olha o buraco. Olha lá, parece que tava tirando um tatu aqui. Deve tá rabão o trem aqui, que o cara continuou cavando ali. Um tatu tava cavando. É, esse que tirou um tatu ali. É, na roça, quando a gente cavava lá, que o bicho entra, né? Cavando atrás, assim, toda a vida, até chegar nele. Ah, ele vai cavando. Vai botar uma ferramenta dele aí pra prova. Certo, ele vai voltar. Cavar mais. Lindo, ó, pra fazer um contingente. Quer pra ver? Deu. As pedrinhas, assim, tem bastante, essas pequenininhas. Um pedaço de uma drusa aqui. Olha aqui embaixo, onde que eles jogaram seus... Já passou alguém aqui fazendo um récord, igual nós. Tá bonito, bonito, bonito. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá falando? Baixo, assim, fica umas pedrinhas boas. Que eles vai jogando lá de cima. Quando chove, lá fica aqui. Vai dando aqui dentro da sacolinha. Vai dar uma ponta aqui. Aqui outra ponta. Vai dar umas pontas de corzinha. Aqui outra pontinha pra colecional. Essa pecinha boa. Tem também umas pedras ali. Essa aí, ó. Aqui outra aqui, ó. Ó. E essa aqui com inclusão, gente? Que pena que tá suja aqui, ó. Ó. Mais uma com aquele negócio branco que parece uma neve dentro, ó. Tá suja. Se limpar ela aqui, fica bonitinha. Tem duas. Uma aqui e outra aqui, ó. Outro cristalzinho. Tudo aqui pra baixo, não desjogou. Não sei que fruto esse aí, não. Esse frutinho aí. Esse aí, não. Como só num pedacinho aqui, já achei umas... Umas várias. Acho que já tá bom também, né? Tem também... Descambado aqui. Tá ruim da gente se... Apoiar pra... Apoiar pra... Dobiar a roda e dar pra lá. Tá vendo? Ó. Ó. Olha tanto. Levar tudo. Aqui tá facinho por cima do chão aqui. Mais esse aqui. Mais esse aqui. Mais esse aqui, ó. Aqui outro. Aqui mais. Ainda não é umas boas. Ó essa pontinha aqui. Bem terminadinha as pontinhas. Ó. Outra com aquele lodo lá dentro. Pra ver que tá sujo de terra, mas tá. Depois que lavar, fica... Liga um amigo lá. Fica top. Depois de lavado, fica top, top. Um monte que dá uma capola já. A madrugue que a Cita tá pegando lá. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Valeu, gente. Vou ficar por aqui pegando umas pedrinhas aqui e depois nós voltamos. Aqui no meio desse matão aqui. Trombada com a onça aqui. Uau, 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 uau. Daqui a pouco nós tromba com a onça aqui. Achou a onça? Achou. Vambora. Valeu. Tchau. Tchau.